A Vibe Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo A Sabedoria Egípcia para a Saúde e o Rejuvenescimento Com a professora e escritora Cristina Cairo Bom dia, gente. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Gente, que Deus abençoe vocês. Comece um novo dia. Hoje é dia 1º de novembro de 2023. Muita luz no seu coração. Agora são 11h30 da manhã, mas sempre vai passar outro horário e vai também para o nosso canal. Que Deus abençoe e lembra sempre, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, tá bom? E antes da gente começar a responder as questões, o Lu vai falar do último livro que foi lançado agora em dezembro. Passado. Que é o Tote, né? Isso. Ele é o Hospital do Futuro, ó. Muito bom. Ele teve uma aceitação muito grande na praça. Então, como eu fiz semana passada, né? As semanas anteriores, a divulgação, mostrei os livros da autora. Esse é o último que ficou faltando. Por enquanto, se Deus quiser. Esse livro, gente, é assim. Os outros são de linguagem do corpo. Esse é o único que eu não falo especificamente da linguagem do corpo. Mas eu mostro duas vertentes da evolução hospitalar. Então, vamos ver qual é a vertente que você quer seguir, né? A tecnológica ou a interior. Mas ela é muito forte porque ela dá exercícios para você praticar para a sua autocura. Tanto que a primeira edição zerou. Zerou. Já está novamente na linha de produção. É meio complicadinho de ler. Por exemplo, eu até falo como ler este livro. Então, quando você começa a ler o Tote, o Hospital do Futuro, não precisa ler as datas e nomes de grandes inventores. Isso aí é só para você seguir uma linha do tempo. Vai direto para o assunto, pelo índice, aquilo que te interessa. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pela Rose, querida. A Rose, ela pergunta o seguinte. O que é retinopatia diabética? Como fazer para curar? Então, são danos nos vasos sanguíneos atrás das vistas, que é um problema, uma complicação do diabetes. Então, vamos entender. Cada doença tem certos sintomas. A gente olha os sintomas pela linguagem do corpo para interpretar o que é que ela está fazendo na vida dela que está causando isso. Então, como eu sempre falo do diabetes, que para você ter diabetes, foi necessário ter uma vida complicadinha, né? Na infância, adolescência, muita responsabilidade, cresceu antes da hora, teve perdas, muito sacrifício. Daí, o que acontece com o pâncreas? Já que a insulina representa seus prazeres pessoais, pela linguagem do corpo. E o pâncreas, ele representa a alegria de criança. Então, quando uma pessoa começa a deixar de ser criança, piadista não significa que é uma criança. Socialmente legal e simpático não significa que por dentro é flexível como uma criança. Então, o que que diabetes ataca? Má circulação, às vezes, né, começa a não ter cicatrização, pode ter um problema de impotência sexual, cegueira. Mas, já que ela está falando da retinopatia, que está falando das vistas. Eu sempre falo das vistas. Então, se você quer saber por que isso, essa diabetes está atacando a pessoa na forma com que ela está olhando para o futuro, né? O olho direito representa a mamãe, o olho esquerdo representa o papai, ou lua e sol. Os dois olhos juntos representam como que a pessoa olha para o futuro. A gente olha para o futuro conforme o que a gente aprendeu no passado. Se teve medos, perdas, tragédias, a pessoa fica com medo. Então, o futuro dela não tem como se basear para ter uma imaginação maravilhosa de um futuro brilhante, cheio de fé. Então, quando uma pessoa começa a ter medo do futuro, e ela, às vezes, não fala nada, mas ela tem uma certa insegurança de tomar decisões, tomar novos projetos na vida dela, porque já teve tanta perda, tanta coisa, que ela fica cautelosa demais. Daí o problema da visão. Diabetes pode atacar outros setores do corpo. Neste caso da retinopatia, está falando de como está olhando para o futuro. Como é que faz para se curar? Se afasta completamente, não dá atenção, mas cuidado, não magoa em ninguém, não dá atenção para nada que queira fazer voltar pensamentos para o passado. Quando alguém, numa brincadeira, ou num grupo, começa a falar sobre o passado, saia, vá fazer outra coisa, disfarça. Porque para acabar com a diabetes e os sintomas, a pessoa precisa perceber o quanto que, em qualquer assunto, ela fala sobre alguma coisa do passado, contando um episódio da semana passada 10 mil vezes, contando um episódio lá da sua infância, ou de um ex-relacionamento, ou de antes do casamento, sempre ela está voltando para o passado. E não deixa ela ir para o futuro. Ela nunca está criando nada para o futuro, porque ela só tem imagens do passado, boas ou ruins. A pessoa diz assim, eu não sou assim. Eu nunca fico falando do passado. Então, eu te dou uma tarefinha. Pergunta para as pessoas que amam você, as que convivem com você, para ver quantas vezes, colocado no papel, quantas vezes você comenta um episódio engraçado ou triste do seu passado, da semana passada, do mês passado. E dificilmente você está fazendo novos projetos, novos planos com grande alegria e esperança. Quer curar as vistas? Quer acabar com a diabetes? Não fique falando, nem pensando, nem olhando fotos e nada. Difícil, né? Pois é. Sabe por quê? A humanidade está acostumada a olhar fotos no celular, compartilhar, falar do passado. Aí me perguntam sempre, mas Cris, a gente não pode nem se reunir para comentar coisas maravilhosas do passado? Não! Quem tem tempo para ficar falando do passado é porque não tem nada para se dedicar para agora e para o futuro de corpo e alma. Quando a gente está ocupado com uma coisa nova, a gente ocupa tanto tempo da nossa mente no aqui e agora, planos e tal, que o passado a gente nem lembra, não é? Então, quando uma pessoa tem bastante tempo para reunir, para rir, para conversar, alegria bacana, é bacana. Legal isso daí. Só que, quanto a linguagem do corpo não é saudável, porque o rio da vida deve fluir para frente, nunca para trás criando ondas. Então, tudo que vem para trás, com alegria ou não, não está indo para o futuro. E nós estamos caminhando para o futuro para manter a juventude. Quanto mais você volta para trás, mais você fica preso no tempo, em situações mal resolvidas, ou não criando uma situação alegre no momento. E a gente pode perceber, se vocês não levarem a mal o que eu estou falando, que eu estou tentando ajudar, algumas pessoas conseguem se curar completamente da diabetes tipo 2, não importa, tá? Quando ela entende o que eu estou falando, sem levar nada para o lado pessoal. Encontrar grupos de amigos, de família, se reunir, final de ano, aniversários, casamentos, e ficar lembrando, lembra quando a gente era jovem, lembra quando a gente tomava tubaína juntos, lembra quando isso aqui, parece bacana, não é lindo? Todo mundo dá risada. Pois é, né? Só que vocês não sabem o que está acontecendo na corrente sanguínea nesse momento. Então, parece que eu estou sendo fria e calculista, e tirando algum prazer de reunião de grupo, quando você encontra pessoas que estudou junto, lembra quando eu joguei você naquela poça d'água. Gente, eu não estou falando que não é legal, mas para o corpo, para a mente, que nós temos que andar para frente, o corpo, ele retrocede. Não regenerando, degenerando. A alegria foi momentânea, foi um espaço maravilhoso. Porém, pessoas que não têm tendência nenhuma a ter diabetes, elas se sentem muito mal nesses grupos, porque elas querem falar dos seus novos projetos, e o povo quer falar lá para trás, que é divertido, mas o corpo está ressentido. Sabe, encontra coisas da internet, aquelas coisinhas da internet, você que é dos anos 50, você que é dos anos 60, tomava chá, não sei o que, do canudo. Então, assim, é legal dar gargalhada, relembrar, mas não é bom para o sangue. O sangue, pela linguagem do corpo, significa o fluir da alegria da vida. Mas, Cris, a alegria da vida também teve lá atrás, só que lá atrás acabou, passou, né? Lá atrás passou. E agora? E a sua longevidade, a sua saúde, seus novos projetos, novos amigos, novas descobertas, ou até seus amigos antigos, batalhando junto com você para coisas novas. Ah, Cris, não consigo aceitar isso, eu não concordo. Não tem problema, eu não estou impondo. Eu estou ensinando um conhecimento de medicina egípcia milenar. A vida anda para frente, e não para trás. A mente anda para frente. Então, signos de peixes, câncer, escorpião, ou quem tem ascendente, lua, no mapa, muito forte de água, como eu estou falando, vivem de grandes alegrias do passado. Escorpião, por exemplo, ele sofre com o passado e ri com o passado. Peixes, câncer, ah, e o que comenta, é muita alegria de criança, do passado. Lembrar da infância, às vezes eu nem lembro que eu tive infância, de tanta coisa que eu tenho para fazer para o aqui e agora, para a humanidade. Eu estou tentando mostrar para vocês que a vantagem de viver no aqui e agora é o vácuo da juventude. É você viver com a presença divina no seu coração. Não é fácil o que eu estou pedindo, ou o que eu estou ensinando, mas se você se policiar, orar e vigiar, vocês vão ver que grande parte da humanidade vive comentando do passado, lembrando do passado, brincando com as coisas do passado, ao invés de ter esperança, novos projetos, alegria. E as vistas dependem de como você olha para o futuro. Quanto mais você olha para trás e menos para frente, mais as suas vistas ficam doentes. E tem gente com 90 anos de idade que vive o aqui e agora, sai para dançar, gosta das coisas, nunca usa óculos e não tem problema nas vistas, tá bom? Então, isso daqui é um assunto para a gente fazer um tema inteiro de um programa ou de uma palestra ou de um curso. Senão não dá tempo de responder. Já tomei bastante tempo, é verdade. Então, boa sorte, tá bom? Nós temos aqui a Le Mun, eu não sei se é um apelido, se é um nome comercial, mas Le, H, né? Mun, de lua. Ela diz que as articulações dela estão crocantes, né? Que estala, que estala e dá até para escutar. Aí ela fala que tem queimaduras abaixo das costas, diabetes tipo 2, ó, já falamos um pouco, né? Ela é de sagitário com ascendente em peixes, ó lá, e está confusa e insegura. Ela tem problemas financeiros e não consegue perceber as intuições, qual o caminho tomar. Ela está confusa e ela falou que o pai dela teve tudo isso, que ela teve até queimadura e o pai dela teve queimadura nas pernas. Então, vamos entender Le, Mun, é apelido, mas é muito bonitinho, né? As articulações crocantes que falta de lubrificação mostra que você não é uma pessoa articulada, alegre, feliz, maleável nas suas opiniões, então fica crocante. Às vezes, uma pessoa, ela é flexível, mas ela é tão responsável que ela tem medo que as pessoas atraparem todo aquele conjunto de situações que ela está criando para que tudo dê certo para ela e para todo mundo. Então, ela fica rígida por dentro e começa a instalar as articulações. O crocante, cada vez que tiver crocante em sua coluna, crocante é bonitinho, não é mesmo? As articulações, leve em consideração o quanto que você precisa ser mais gostosa, no sentido deixar passar. Você é sagitário, é alegria pura. Alegria, né? E o peixes é o medo. Então, o que é que você precisa aí? Sagitar é mestre e peixes é a intuição. Falta praticar meditação, fazer planos para o futuro. Para isso, você pode fazer o seu mapa astrológico, para você saber quem é você, sua missão espiritual, não é missão de vida, sua missão espiritual, como eu sempre falo, e sua carreira verdadeira. Aí você vai deixar de ficar confusa. Mas Cris, eu já fiz e não entendi o astrólogo. Sabe médico, quando você não vai muito bem com as ideias dele e você não muda de médico? Muda de astrólogo. Pois é. Procura na internet, faz alguma coisa. Mas você precisa de autoconhecimento. E claro, como você disse que teu papai teve tudo igual e você tem tudo igual, não é que é hereditário. É uma questão de você ter a mesma conduta. Repetição de padrão, né? Padrão, repetição de padrão mental e comportamental. Daí vem a oração do perdão que está no meu site. De fazer aqueles 90 dias, total 90 dias. Um dia papai, um dia mamãe. Ok? Pra você poder se libertar e equilibrar as suas polaridades em Yang. Mamãe e papai. E você vai deixar de ficar confusa. O confuso é o peixes. Porque ele precisa de uma ação espiritual. E o sagitário, ele precisa de uma ação material, de algum prazer da vida. juntando esses dois, dá um grande mestre. Uma mestra incrível. Faz o seu mapa, tá bom? Você vai deixar de ficar crocante, com certeza. Vamos lá. Tem também uma pessoa que eu não entendi, eu acho que não era um nome, era só uma sigla. Mas pela pergunta deve ser uma moça, deve ser uma irmã. Ela falou assim, Cris, fale um pouco sobre aquelas pessoas que não conseguem demonstrar expressão facial. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e umas fazem assim, nossa, é, até no telefone ela, hum, né, e outras ficam paradas olhando pra você com cara de sabão. Ou, ela olhando pra um local e você falando, ela dirigindo, e você, aí você fala assim, você tá escutando o que eu tô falando? A pessoa, tô, então repete. Ela até pode repetir, mas ela não tem uma expressão de sobrancelha, de som e nada. Vamos lá. Por que que acontece isso? Essas pessoas sem a expressão facial, não é que elas não têm expressão facial, tem umas que não têm mesmo, que não aprendeu da infância. Já já eu falo disso. Expressão facial vem de emoções, emoções se aprende de criança, tá? Quando uma pessoa, ela tem expressões faciais, quando ela está no antro dela, no grupo dela, nos assuntos que interessam pra ela, é porque ela está colocando a emoção ali e ela faz expressões faciais. Quando ela não faz expressões faciais nos seus assuntos, não é que ela não tá dando bola pra você, o assunto não interessa pra ela. Talvez você tenha que mudar de assunto, ou talvez você tenha que perguntar e olhar olho a olho, não no outro momento, porque não está interessando, ela está fechada no mundo dela, com os assuntos dela, e os assuntos dela estão mais importantes no momento pra ela. Então, você está entrando com um assunto que realmente não vai levar a nada, é uma coisa que é importante pra você. Nossa, crise é complicado, né, quando é casal. Sim, mas será que esse assunto que você está abordando, será que é tão importante assim, ou precisa ser explicado tão detalhadamente assim pra uma pessoa, que às vezes ela está concentrada em outra coisa? ok? Então, se a pessoa não faz expressão nenhuma, encerra logo, pergunta dela, fala de outra coisa. Teve um ator, há muito tempo atrás, numa novela de ciganos, maravilhosa, uma novela da Globo, não precisa falar o nome dele, um ator muito querido, ele era um modelo fotográfico, e escolheram ele pra ser principal na novela, um cigano. Vocês sabem do que eu estou falando pra quem escuta, pra quem é brasileiro e viu a novela há muito tempo. e ele, ele até admitiu depois de muito tempo que ele não tinha expressão facial. Então, quando ele tinha que fazer uma cena de bravo, ele fazia assim, eu te odeio. Quando ele tinha que falar de amor, eu te amo, né? Quando ele estava com medo, eu estou com medo, aí começou a ter muita... Sempre com a mesma cara. Sempre com a mesma cara, tadinho, né? Aí, quando acabou a novela, ele foi entrevistado num programa muito famoso do Brasil, e ele foi tão humilde e ele falou pro apresentador, eu admito, porque o apresentador falou, você sabe que você foi criticado sem emoções? Ele falou, eu fui criado na fazenda com os meus avós, sem outras crianças, sem nada. Meus avós, eles não tinham expressões. Então, eu não aprendi a ter expressões faciais e emoções junto dos meus avós. Fiquei muito tempo com eles. Daí, eu fui pro mundo da cidade grande, né? Foi pra modelo e tal. Então, o que que ele tomou a decisão? Entrou, depois da novela, é assim que eu fiquei sabendo, que ele entrou para a escola... Na escola, né? Escola de teatro. Então, emoção se treina. Se você cria uma criança muito séria, sem grandes oscilações emocionais, a criança, ela copia você. As emoções se sentem conforme aquilo que você vive. Elas não são natas do ser humano, né? Que dirá o Spock do Jornada nas Estrelas. Mas pelo menos ele levantava uma sobrancelha. Pelo menos o Spock do Jornada nas Estrelas. Ele levanta uma sobrancelha pra mostrar que tá te escutando. Então, assim, pra você, que as pessoas reclamam, vai, que você não faz expressão facial, entenda que você está querendo ou não, não é por maldade, desconsiderando a fala do outro, ok? Nós temos que ser pessoas que prestamos atenção no outro. E até temos que ter a coragem de falar, ah, e vamos mudar de assunto, ah, tá ruim esse assunto. Brincar com amor. Mas, ignorar a expressão facial ou tá no telefone e você fica mudo completamente no telefone, a outra pessoa do outro lado fala assim, Você tá aí? Você tá aí? Alô? E a pessoa, né, o que que ela tinha que fazer? Um, 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 ah, um, ah, tá. Tem gente que fala, quanta besteira, né? Não é. É a dedicação, é prestar atenção no outro, é se colocar no lugar do outro, tá? E perceber também, quando você está contando alguma coisa e não tem uma expressão facial do outro, tem alguma coisa errada na tua fala. Claro que a outra pessoa, ela não tá colocando o amor dela ali, mas ela, ela gosta de você, mas o assunto não tá legal, o assunto tá machucando ela, ou ela já ouviu esse assunto 500 vezes, então ela não coloca mais expressão, tá? Você que perguntou isso, deve medir o que você fala ou conversar. Escuta, esse assunto te magoa, esse assunto é chato pra você, aí você puxa o assunto e a pessoa se expressa. Meu Deus. Eu acho que não vai dar pra você falar. Já tá na hora? Falta só 5 minutinhos. Ah, não, então tá. Dri, mais uma querida, você perguntou sobre joanetes dolorida e você machucou. Eu tenho um programa de joanetes, pode procurar na internet que tem. E esse último aqui, que é da... Valéria. Dos nódulos que a Valéria tem nas mamas e que tem mais de 20 fibroadenomas. E todo ano ela faz exame pra ver esse negócio, né, de câncer de mama. Irmã, deixa eu te falar, pra não ter câncer de mama, você terá que ser mais maleável, feminina, dócil e alegre. Porque toda mulher que adquire o câncer de mama, que depois eu explico melhor, é uma mulher superprotetora, controladora, que superprotege quem ama e não deixa ir, sair, tal. Então, você precisa mudar alguma coisa. Você falou que tá aí desde os 19 anos com isso. Então, imagina o quanto que você ficou sobrecarregada de ficar durona controlando tudo. Vai fazer um curso do feminino sagrado, tá bom? Ele vai passar agora a agenda. Nos dias 10, 11 e 12, agora de novembro, estaremos em Itajaí, sendo que no dia 11, palestra beneficente, e no dia 11 e 12, curso de linguagem do corpo e mistérios do universo. Santa Catarina. Santa Catarina, lá com a Cris Falcão. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, estaremos em Portugal, que também haverá uma palestra na sexta, um curso sábado e domingo lá em Lisboa, no Hotel Roma. Isso. Com a Mariana e o Carlos. Exatamente. É lá que vocês têm que conversar. Nos dias 25 e 26, também de novembro, a Cris dará um curso em Piracicaba, que é o Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá em Piracicaba. Esse curso só vai ser sábado e domingo. Não haverá palestra na sexta. Nos dias 2 e 3 de dezembro, Maringá, no Paraná, com a nossa querida Lucrécia. Isso. Vai ter o curso de Linguagem do Corpo e Mistérios do Universo, lá em Maringá, no Paraná. Só um detalhe, o nome é sempre o mesmo. Isso. Mas eu não programo o curso. E nunca é igual, hein? É, se a pessoa falar, ah, eu já fiz. Nunca o curso é igual. Por quê? Porque as perguntas e a energia do grupo mudam o caminho do curso muito. Então, com certeza, aí eu falo coisas dos Mistérios do Universo para um grupo, para outro grupo eu falo conforme a energia. Então, se você já fez um, o segundo nunca é igual. Em abril de 2024, a Cris dará um curso e palestras na Califórnia, tá bom? São Francisco. São Francisco. Com a Fernanda, querida. Agora, em janeiro de 2024, no dia 10, quarta-feira, início do curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas, com duração de dois anos e esse curso será a cada 15 dias, somente presencial. Me pediram que fosse a cada 15 dias, porque é um curso presencial começou a dificultar para muita gente de estar toda semana. Pessoas de fora de São Paulo. Inclusive, o do dia 11, que é só para médicos, virou agora a cada 15 dias. Isso, que será no dia 11, na quinta-feira, o início do curso de Linguagem do Corpo para a área médica. Isso. Com duração de um ano e meio, também a cada 15 dias. Lembrando que todos os dois cursos, somente presencial. Médicos, psiquiatras. Médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, dentistas, fisioterapeutas em geral. Tá bom? Que é lá na Vila Mariana, em São Paulo. Mais informações, acesse o nosso site, www.linguagendocorpo.com.br. www.linguagendocorpo.com.br. Expressão facial. Isso. E o telefone? 11-557-49010. 5-557-49010. E o outro? Ai, 011-508-389-48. Isso. E eles são WhatsApp. Isso, todos eles são WhatsApp. Você pode mandar a mensagem lá. Os meninos lá darão inteira atenção para vocês. Ah, o detalhe, o volume 1, que é o nosso carro-chefe, ele está esgotando. Então, calma, que comecinho do ano já vai ter de novo, caso você não encontre. Tá bom? Mas no nosso site, www.linguagendocorpo.com.br, vocês entram na loja virtual e conseguem o livro em casa, outros todos que a gente tem. Inclusive o Tote, o Hospital do Futuro. Tá bom? Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E paz profunda. Tchau, gente. Paz profunda. Tchau, gente.